Isso é coisa que eu nunca fiz na minha vida, pô. Mas eu acho que é mesmo. Quem tem que dar as coisas da vida, sabe que isso... Isso é coisa que não se precisa fazer. Não se precisa mesmo. Eu vou olhar pra você, meu zainho, fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. Tenha pena de mim, meu senhor. Do bom fim pode ter se zangar Se ele um dia souber Que você aqui E o meu dia Chorei toda noite, pensei Nos beijos de amor Que eu te dei Ioiô Ioiô Meu benzinho do meu Coração Me leva pra cá Me deixa, mas não vai Ai, ai Ai, 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 ô Tenha pena de mim Meu senhor Do bom fim pode até se zangar Se ele um dia souber Que você aqui é o yo-yo-di Ya, ya, ya